Bom dia, minhas virtuosas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, não é mesmo, gente? A paz do Senhor Jesus Cristo a todas vocês, como vocês estão. Eu espero que vocês estejam muito bem. Tô aqui, gente, tomando meu cafezinho. Acabei de comer, ó, meus ovinhos. Tô aqui, gente, pensando no tanto de coisa que eu tenho pra fazer, sério, muita coisa. Olha as olheiras, gente, que é a olheira de mãe, né? E também eu tô com o olho inchado, ó. Tô com muita dor de cabeça, gente. Eu só tenho dor de cabeça quando me passa na alimentação, né? Então, comer glúten, gente, se é pouquinho, tipo assim, pouca coisa, pouca quantidade de glúten, às vezes meu organismo não sente, sabe? Ele aceita bem. Mas se é uma quantidade um pouquinho maior, né? Uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa assim, como foi fim de semana, ah, gente, no outro dia meu corpo sente muito. Então, a minha cabeça tá... Agora tá diminuindo, assim, tá a dor. Mas aí eu tô com o cafezinho porque o café me ajuda, né? Aí come já os meus ovinhos pra entrar na minha alimentação, né? E algo, assim, salgado parece que também ajuda nessa dor de cabeça que eu só tenho quando me passo no glúten mesmo. Gente, eu tô lotada de coisa pra fazer em casa. Lotada. Eu não fiz nada dois dias em casa, sábado e domingo. Máquina tá batendo, né? Coloquei roupa pra bater. Não fiz nada sábado e domingo, que nem eu disse pra vocês. Muita coisa pra fazer, muita coisa mesmo. Eu saí sexta, sábado e domingo, saí os três dias. Então, três vezes trocamos de roupa, três vezes colocamos calçados. Tem calçado ali fora pra limpar. Enfim, tudo pra casa, pra dar jeito, né? Os meninos já acordaram. E as meninas eu já vou ali acordar agora pra elas me ajudarem também, né? Aí uma me ajuda com a casa e outra me ajuda cuidando do Levi. E assim a gente vai, tá bom, gente? Vou parar de falar porque a dona Maria compete comigo na fala, né? E ela ganha porque ela fala mais alto que eu. Ó, parou. Então é isso, gente. Bora pra mais um dia. Espero muito que vocês gostem de nos acompanhar. em mais um vlog aqui no canal, tá, gente? Vou terminar o meu cafezinho. Colocar uma roupinha. Bora lá, né? A vontade que é comer o pão da preguiça inteirinho. Passar manteiga nele e comer. Mas eu vou, gente, não vou não. Vou me erguer e bora botar essa casa em ordem, mulherada. Gente, tomei um paracetamol. Tá querendo fazer efeito. Querendo fazer efeito. Eu tô sem de pirona. Porque eu nunca tomo, mas dizem que de pirona a ação é mais rápida, né? Como eu quase nunca tenho, né, gente? Só quando eu rateio mesmo na alimentação. E aí, o není... Dei uma ajeitadinha. Tentei dar uma tampadinha nas olheiras. Coloquei esse lencinho assim. Por quê, Eva? Pra fazer um estilo? Não, gente. Por conta do tanto de cabelinho novo que eu tô? Calzinha. Por que ela está aqui, esse horário? Porque eu tô de férias. Porque ela está de férias. Graças a bom Deus que nos reservou este momento. Glórias a Deus. Opa, opa. Aí a gente lavou a loucinha. Calzinha tá secando. Yasmin lavou e Calzinha tá secando. Vai guardar. Vou lá estender essas roupas, gente. E aí, como eu tô cheia de cabelinho, coloquei lá em cima pra dar uma disfarçada, né? Pra gente dar uma melhorada no ânimo. Porque a dor deixa a gente muito pra baixo, né? E, gente, eu tava pensando assim... Eu sei que algumas de vocês têm enxaqueca crônica, né? Tipo assim, passam às vezes dias com enxaqueca. Nossa, eu não sei como é que vocês aguentam. Sério, gente. Sério mesmo. Porque é como se eu tivesse com uma enxaqueca hoje, né? Por conta do glúten, né? Gente, como é que a pessoa consegue conviver com dor de cabeça? A gente não consegue fazer nada com dor de cabeça, gente. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Tudo que a gente faz é se arrastando, né? Eu arrumei o meu quarto. Já tirei o pozinho, né? Agora a Yasmin tá lá no quarto deles. Mas assim, me arrastando pra fazer, sabe? Tudo. Aí agora que tá começando a dar um alívio na cabeça. E eu tô começando a me animar, tô começando a ser a Vanessa, que é sempre, né? Mas é muito difícil. Aí como a Kelzinha não tá na aula, elas conseguem se dividir e me ajudar, né? Mas tem coisa que eu que gosto de fazer. A Kelzinha diz, mãe, descospira. Eu digo, não, hoje não. Por causa de que é que é segunda-feira eu gosto daquelas piradas que eu gosto de dar. Coisa da gente, né? E aí a Yasmin tá lá agora no quarto. Eles já deram a Kelzinha no primeiro dia de férias e arrumou o guarda-roupa. Arrumei. Pessoal, eles vão ser protetivas, mano, Jesus. Aí eu já aproveitei e dei uma arrumada lá nos nossos calçados também. Tirei calçado que tava apodrecendo já, gente, de não usar. Calçado bom, mas que assola apodrecendo de ficar muito tempo sem usar, sabe? Aí já levei lixo lá pra rua. Vou estender roupa. Bora se animar, né, mulherada? Bora se animar que a casa não vai ficar pronta sozinha. E colocar tudo em ordem, né? Deixa eu mostrar o levezinho pra vocês. O levezinho hoje, gente, ele prendeu o dedo na porta. É, para que ele prendeu o dedo na porta. Bebê, vem aqui, vem aqui. Olha, tia, acabei de trocar ele. Aí coloquei pijaminha, tá meio calorzinho. Nem sei quantos graus tá. Cuidado, Davi. É, eu acho que tá uns vinte, vinte e um, vinte e dois, por aí. É. E aí coloquei pijaminha nele, ó. Ai, acabei de trocar ele. Né, meu amor? Mas ele prendeu esses dedinhos aqui. Agora nem tá mais. Prendeu na porta do banheiro. Acreditem? Acreditem, se vocês puderem, gente, acreditar, que esse menino com essa idade, um aninho já tá prendendo a mão na porta. É, 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 ah, meu amor. É o nenê, dá lá pra mana, o nenê dá lá pra mana, dá. O que que o nenê tá fazendo? Se escondendo, olha. Olha lá, gente, se escondendo, ó. Do que que tu tá se escondendo? Ih, já viu coisa pra aprontar, que eram lá, hein? Tá, mas ele foi no máximo. Hã? É uma rapidez pra aprontar. Olha lá, filha, mãozinha, ó. Cuidado, filha. O que que tu pegou aí, meu filho? É assim, gente, o dia todinho. Então tá bom, deixa eu lá colocar minhas roupas lá na rua. Tô aqui, gente, já. Olha que céu mais lindo. Estendendo as roupas. Um cheiro, um cheiro. Eu tinha dito pra vocês que eu não gostava de homo, né? Há anos atrás, faz muitos anos que eu não uso homo, gente. Mas quando eu deixava roupa de molho com homo, eu criava tipo uma gosma. Uma coisa assim estranha, sabe? E aí eu peguei implicância com homo, porque aí eu comecei com brilhante e eu amo brilhante, né? E aí depois, com essa pandemia, eu passei pra Wacin, né? Que é muito bom também, lava super bem as roupas, pelo menos pra mim, né? E aí, nessas compras agora, que eu gravei pra vocês, esses últimos vídeos, eu comprei o homo, né? Fava na promoção e aí a gente acabou pegando o homo, gente. Mas o cheiro do homo é muito bom. Ai, gente, eu acho que eu tô voltando a gostar do homo. Muito bom o cheiro dele, muito bom mesmo. Pronto, João, gente, as roupinhas tudo estendidinha. Aí agora eu tô batendo lá mais moletom, né? Que eles arrumaram o guarda-roupa e tiraram roupa suja de dentro normal, né? Aí agora eu vou lá pra casa, mas... Já coloquei aqui as almofadas e, ó... É a manta também aqui na janela da sala. Levi, o que que você está fazendo? O que que é isso, filho? Hã? Meu Deus do céu! Ó, Levi, vai me dando em ordem. Que a Elzinha tava limpando essa parte aqui, ó, gente. Em ordem, é? Tipo, primeiro... Aí agora eu tô organizando e limpando ali, ó. E o Levi tá super ajudando, vocês estão vendo? Hã? Super ajudando eles? Só que não, né, gente? Ó, já ergueram aqui. Então tá tudo em andamento, gente. Aqui já tá limpinho também. Agora eu tenho que deixar isso aqui um pouquinho mais pra trás, gente. Porque o Levi gosta de puxar. E aí a minha caminha está arrumadinha. Jarelinha aberta, tapetinho ali em cima também. Aí eu vou agora dar minha limpadinha aqui, gente, ó. Que a Elzinha terminou ali a louça. E agora eu vou passar o nosso... É... Já tá... Dona Maria novamente, né, gente? Perdeu o barulho. Mas é a realidade. Vou tirar o tapete daqui. E aí vou passar aquele nosso limpa-móveis maravilhoso. Que eu ensinei vocês no meu vídeo das minhas misturinhas. Um vídeo bem recente. Ficou super completo o vídeo. Se você não assistiu, você tá perdendo, mulher. Tá bem completinho. E aí vou passar ele todinho aqui. Vou erguendo. Vou passar aqui. Vou passar lá também. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês. Olha só. Eu tô aqui, né, erguendo tudo, né? Lixinho limpinho e tudo aí. E aí eu tô erguendo, né? Limpando e erguendo. Daí o Levi tá junto. Viu eu erguendo aqui. Ai, vocês não sabem que ele veio. Ele foi pegar. Olha ali. Ele tá erguendo as coisas dele também. Tá vendo? Não, esse Levi sim. Ai, gente, ele é uma comédia. Uma comédia. Aqui eu já fiz, ó. Isso aqui é o Davi delicadamente brincando com os bonecos dele. Aham, bem delicadamente. Agora eu tô limpando aqui, ó. Tirando sujeirinha que pega aqui nesse balcãozinho, né? E aí eu já vou passar uma aspiradora agora, gente. Só vou terminar de limpar esse aqui. Tô com eles aqui, ó. Com multiuso e com limpa móveis. As meninas já terminaram a parte todinha lá no quarto. Só vai faltar a minha parte mesmo. Aspirar e vou passar um paninho, né? E... Aí o bom que o multiuso, ele é desengordurante, né? Então aí eu venho limpando ele assim, ó. E aí já já eu vou aspirar, gente. Que tá precisando. Vou ficar um tempo aspirando, eu acho. Gente, graças a Deus conseguimos concluir toda a limpeza. Olha esse chão, gente. Coloquei um pouquinho de cloro na misturinha de pano, na água, né? Hoje eu não vim com a minha misturinha pronta. Hoje eu vim com pano, água mesmo. E aí, gente, eu vim passando assim, aquele panão, sabe? Deixando tudo bem saboado. Porque eu coloquei cloro, o detergente de louça, né? O detergente de coco. E coloquei também coala. Aí vim passando aquele panão, gente, sabe? Que vem ficando todo assim. E aí depois passei o outro pano só pra vir secando assim, na água purinha com álcool. Né? Porque eu tô sentindo que tá querendo umedecer o tempo aqui. Gente, olha só o resultado. Bem limpinho. Tô com tudo bem limpinho. Graças a Deus. Acabou de bater a máquina. Eu vou levar esses moletons lá pra fora pra fazer o nosso almoço. Nosso almoço tá saindo mais tarde mesmo. Porque a gente tem tomado café um pouco mais tarde. Ó, tá tudo organizadinho. Levia, dormiu. A Kelzinha levou ele pra passear ali fora. E ele voltou dormindo. Davizinho tá aqui. Tá tudo organizadinho, tudo limpinho, gente. Meu banheiro. Meu banheiro tá limpinho também. Ó, tá limpinho. Tirei os tapetinhos daqui que eu vou lavar. Aí a tarde eu já coloco de volta. Mas tá limpinho. Banheiro ali. E agora aqui é só coisinha que não é roupa. Que é pra pôr pra lavar. Mas tá tudo limpinho, gente. Graças a Deus. Vamos sair aqui. Maquiada e de pijama. E pra cá tá tudo limpinho também. Que eles limparam, organizaram. Tudo em ordem. Tudo ok, gente. Eu vou estender aqueles... É... Eu vou estender aqueles moletons. E vou fazer o nosso almoço. Coloquei uma batatinha na airfryer, gente. Coloquei batata branca. Que é a preferida do Davi, né? E coloquei também a batata doce, né? Na airfryer. Eu sempre coloco um pouco de azeite, né? Saldinho. Ela já vai temperadinha ali pra airfryer. E eu não cozinho ela antes, não. Coloco crua. Aí eu boto a 180 ali. E 30 minutos. Dá bem certinho pra nós aqui. Aí agora aqui... Eu tô colocando um franguinho, ó. Ainda tá meio congelado. Não consigo descongelar todo ele. Mas tá bom, né? Porque eu sempre coloco um pouquinho de água pra ele cozinhar. Eu nunca só frito, né? Então agora ele já vai largar a aguinha aqui, né? Porque ele tá um pouquinho congelado ainda. E aí ele primeiro cozinha e depois frita. Aí eu temperei ele bem temperadinho. Eu já levo ele pra cá pra frivideira temperado. Eu tô fazendo ele na banha. Não muita, né? Tá vendo ali, ó? Aí sempre esse caldinho assim, que eu deixo ele dando uma marinadinha, né? Eu coloco aqui por cima. Aí ele primeiro vai dar uma cozinhadinha. E aí eu frito ele no final. Que eu gosto de carne bem cozida, sabe? Aí aqui, ó. Eu coloquei vagem. Já coloquei a manteiga ali no finalzinho. Quando tudo quase estiver pronto. Aí eu vou fazer uma vagem na manteiga. Que todo mundo gosta. Fazer saladinha de repolho, pepino e tomate. Vou colocar um arroz agora ali. Tenho feijão novinho. E vai ser esse o nosso amor. Já tá quase tudo encaminhado assim, né? Mais ou menos. Almocinho pronto, então, ó. Ficou pronto o nosso franguinho. Levi acabou de acordar, gente. Já vai almoçar com a gente, ó. Fiz a nossa vagem na manteiga, gente. Que delícia. Fazia tempo que eu não fazia, né? Vagem na manteiga. E aí eu já ensinei várias vezes. Mas já faz um tempinho. É só a vagem crua mesmo, né? Lavadinha. Manteiga. Aí salzinho. Coloquei chimichurri. E coloca assim, gente. Um, no máximo dois dedinhos de água. E tampa, né? Em cinco minutos ela tá pronta, gente. Fica muito gostoso. Dá pra fazer com brócolis também. Tá bem gostosa. Arrozinho fresquinho. É, amor! O quê? Feijão. Aqui batata doce e batata inglesa. E aí eu resolvi fazer salada de tomate e pepino. E deixar pra fazer saladinha de repolho à noite. Aí vai ser nosso almocinho. Olha ali, ó. Quem está ali já. Que acordou do seu soninho da beleza. Vamos papar? Vim aqui trocar o levezinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui, ó. Nas últimas compras. Até que eu mostrei aqui no canal pra vocês. Vocês sabem. Tudo bem, Keralai? Keralai tá lavando o louço. E aí... Da Babysack. Eu amo a Babysack. É, né? Meu bebê. E a Personal, né? São as duas basicamente que eu uso no Levi. Eu uso a Hugs às vezes. Mas eu prefiro Babysack e Personal. E essa Babysack, gente, com 68 fraldas. Levezinho ainda usa tamanho G. Com 68 fraldas. Tava, se eu não me engano, 64 reais. 60 ou 64 reais. Nossa, eu achei uma promoção super boa, assim. Aí a gente acabou trazendo, ó. Esse pacotão, assim, né? Coisa boa quando a gente encontra com promoção boa, né? Das fraldinhas. A fraldinha tá ali lavando a louça. Igual vocês escutaram. É porque ela derrubou a panela. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. E eu vou... É, meu bebê. Tava conversando com o marido. O marido, antes de trabalhar, né? Foi nos correios enviar. Os tênis das virtuosas que compraram. Então, vai cartinha. Porque fiz cartinha pra vocês virtuosas. O marido vai colocar um brindezinho pra vocês também. Surpresa. E vai ali a dedicatória, tá bom? Pra vocês. Espero que gostem bastante. A nossa lojinha do Instagram é essa lojinha que tá passando aqui pra vocês. Mas eu vou deixar também no primeiro comentário fixado tanto aqui no box de informação quanto no primeiro comentário fixado aqui, né? O link que leva vocês direto lá pro Instagram da lojinha, tá bom, gente? É a lojinha de tênis, né? Tênis masculino, feminino. Infantil. E aí, vou sempre mandar recadinho pra vocês. Bilhetinho e tudo mais, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também linkado, gente. Ó. Olha a pilha ali de lojinha que a Elzinha fez. Vou deixar linkado aqui embaixo também o Kawaii da Yasmin. Então, se você ainda não baixou o Kawaii, vou baixar pelo linkzinho da Yasmin que você acaba abençoando ela. E é isso, gente. Me siga também lá no meu Instagram. Tô sempre postando os tênisinhos. Tô sempre por lá. Na verdade, ontem a gente foi no culto. O marido pregou, né? Pegou uma palavra muito poderosa. Tava maravilhoso o culto. Não foi na nossa congregação, foi em outra. E aí fomos todos, né? Ontem o tempo tava bom, tudo. E aí acabamos indo, todo mundo junto. Tava bem legal. E eu compartilhei o marido pregando um pedacinho lá no Instagram. Tem coisas que eu não consigo compartilhar aqui, né? Primeiro porque eu não tava gravando o vlog. E segundo porque geralmente os irmãos colocam uma música de fundo, né? E aí a gente dá direitos autorais. Então, assim... Nossa, ele foi escorregando. As meninas já fizeram ao vivo, deu louvando. Ontem a gente acabou mostrando o marido pregando. Então, acaba que no Instagram a gente consegue ir mostrando algumas coisinhas que não aparecem aqui no YouTube. Por isso eu queria muito, muito, muito que você fizesse um Instagram e me seguisse por lá, tá bom? Mas se não conseguisse, se não quiseram gostar, né? A gente se vê aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijo, amo muito vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça... Que Deus ama vocês. E nós também. Tchau, tchau. E aí E aí